Se vai ficar pra sempre na história Conheço bem a introdução Se me falar o que sente na verdade Te ouço com meu coração E até onde vai Essa linha que é nossa Louca pra entender Pega o meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada minuto em descer Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre Se vai ficar pra sempre na história Conheço bem a introdução Se me falar o que sente na verdade Te ouço com meu coração E até onde vai Essa linha que é nossa Louca pra entender Pega o meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada minuto em descer Quando vamos voar Quanto sair sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre E até onde vai Essa linha que é nossa Essa linha que é nossa Essa linha que é nossa Louca pra entender Pega o meu dicionário de você Quando vamos voar Quando sair sem voltar E quando a hora chega Cada minuto em descer Quando vamos voar Quanto sair sem voltar E quando a hora chega Cada segundo é pra sempre O amor e o tempo O amor e o tempo Muito obrigada É a minha voz O amor e o tempo